Foi decretado nesta quarta-feira estado de calamidade pública em Rondônia por conta das inundações que afetam a região. Desde março, Rondônia sofre com as fortes chuvas e chegou a ter boa parte do seu território coberto pelas águas dos rios que cortam a região, principalmente o madeira que banha a capital Porto Velho. Até agora, o governo federal já repassou mais de R$ 6,5 milhões destinados principalmente às operações de socorro, assistência a vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.